A partir da data de hoje, que é 30 de maio, nós paralisamos as atividades, as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Por quê? Foi devido a essa paralisação dos caminhoneiros que está acontecendo no Brasil inteiro. E com essa paralisação, não afetou somente a questão de abastecimento de combustível, de gás no nosso município, também quanto a questão de alimentos, gêneros alimentícios. E com as atividades do Serviço de Convivência, a gente também oferta um lanche, alimentação para as crianças. Então, está suspenso por tempo indeterminado. E assim que a situação se regularizar, a Prefeitura, através da imprensa local, estará noticiando a volta das atividades. E a gente pede, então, a compreensão de todos os pais, os responsáveis, das crianças e dos adolescentes, devido a essa situação que o Brasil está enfrentando no momento. Como é que estavam funcionando as atividades do Serviço? As atividades estavam funcionando, o atendimento às crianças é de terça, quarta, quinta e sexta, no período da matutina e vespertina. Assim que a greve terminar, não há uma previsão de que retorne os atendimentos de imediato, por conta da falta de combustível e demais coisas que estão faltando, até mesmo porque precisa de um prazo para se normalizar? Sim, com certeza, porque a partir do momento que eles falarem que está tudo voltando ao normal, terminando a paralisação, isso ainda leva um tempo para as coisas se regularizarem. Os caminhões estão chegando até o município, descarregando as mercadorias, abastecendo os comércios. Então, a partir desse momento que as coisas estiverem todas funcionando normalmente, que a gente vai estar noticiando para as atividades voltarem normalmente. Então, a partir do momento que a gente vai estar noticiando, Então, vamos lá.